Boa noite, galerinha. Digo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei a que horas do dia você assiste aos vídeos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora falando sobre o Reported Speech, também conhecido como Indirect Speech, que é o nosso discurso indireto. Portanto, ultimamente, durante a pandemia do coronavírus, você deve estar ouvindo muito o termo discurso. O presidente fez o discurso dele, o ministro da saúde fez o discurso dele. O que é discurso? Em língua, a gente classifica como discurso a fala de alguém. Em inglês, essa fala pode ser representada de duas maneiras. A primeira chama-se Direct Speech, que é o discurso direto. É aquela na qual você não interfere no que a pessoa disse. Você só reproduz. A segunda, você escolhe o nome. Pode ser Reported Speech, que é o mais comum. Mas também pode ser chamada de Indirect Speech. Que é quando você... Repete o que a pessoa falou, mas adaptando. A gente costuma brincar que é a linguagem da fofoca. Então aqui, Direct Speech. É usado para repetir exatamente o que a pessoa disse. Em inglês, costumam-se usar aspas duplas, simples, dois pontos ou travessão. Por exemplo... A formação final do caráter de uma pessoa está em suas próprias mãos. Forte isso, né? Forte isso, né? Any Frank. O discurso indireto, Reported Speech, também chamado de Indirect Speech, é quando se reproduz o que a pessoa disse como sendo uma outra pessoa. Exemplo. Any Frank said... Já sei, você estranhou o parênteses. Por que que that está entre parênteses? Simples. Porque se that é opcional. Você colocará se quiser. Então, voltando... Por que que eu passei lie no presente, lies, pra lei no passado? Porque aí vem um bizu, tá? Anota aí no seu caderninho. Discurso indireto. One tense back. Sempre um tempo verbal atrás. Você vai sempre passar pro mais passado. Avançando na teoria, eu tenho aqui pra você um bizu de transformação. Se no Direct Speech eu tiver Simple Present, no Reported Speech eu terei Simple Past. Present Progressive vira Past Progressive. Simple Past. Present Perfect. E Past Perfect. Past Perfect. Os três virarão Past Perfect. Léo, por que que Past Perfect não muda? Porque não existe mais passado que o Past Perfect, né? Ele é o mais passado. Past Progressive. Present Perfect Progressive. E Past Perfect Progressive. Manterão, virarão, Past Perfect Progressive. Can e Could. Can e Could. Can e Could. Mantém-se Could. May Might. Mantém-se Might. Shall Should. Mantém-se Should. Ought To. Vira Ought To. Had Better. Mantém had Better. Must have To. Viram had To. Mustn't. Mustn't. Wasn't. Ou Weren't Allowed To. Will e Would. Would. This and That. That. These and Those. Those. Here and There. There. Now. That moment. Today. That day. Tonight. That night. Yesterday. The day before. Ou. The previous day. Tomorrow. The following day. Então, a gente tem aqui dois exemplos. which he said, I feel well today. He said that he felt well that day. Thank you.